Quer comprar seu Robux pela metade do preço? Na Hit Store tem Robux, Frutas Permanentes, Game Pass, adquira seu Robux na Hit Store, entre já no Discord e faça suas compras, link no primeiro comentário fixado. Nesse vídeo eu faço uma trade pra conseguir a Kitsune e masterizá-la por completo, além de pegar level máximo. Quer saber quais desafios eu passei e o que eu ofereci na trade, assiste até o final. Nem eu estou acreditando, porém conseguir duas coisas, uma pra conseguir craftar a outra espada e a outra foi abrir a raça V4. Provavelmente, provavelmente não, eu não vou despertar todas as raças, porém eu quero despertar no mínimo uma e tentar despertar duas. Por que eu não vou despertar todas? Porque dá muito, muito trabalho. E eu tenho essa minha conta e a minha conta principal, porém ainda faltaria uma outra conta pra eu conseguir realmente fazer tudo que eu gostaria. Eu tava caçando o Ceabiche com a minha conta principal e, cara, aconteceu tudo de repente. Apareceu a Miragem, eu não tinha feito ainda o desafio, então eu fui falar lá no castelo. Depois fui pra Grande Árvore falar o mais rápido possível. Depois de ir pra Grande Árvore, eu voltei lá pra Última Ilha até conseguir chegar na Miragem. Cara, deu um trabalho, mas um trabalho gigantesco. Uma coisa que ajudou foi essa máscara da Kitsune. Justamente pelo motivo que ela adiantou o processo, porque ela acaba clareando um pouco mais. E como eu já estava na sexta zona, clareou ainda mais. Agora bora lá craftar nossa Lâmpada da Raposa. Foi a única espada que eu infelizmente não consegui, porém nesse exato momento ela também está craftada. Dito isso, agora temos todas as espadas craftadas com sucesso. Infelizmente não está encantada e provavelmente eu não irei encantar. Se eu for encantar, vai ser com o primeiro encantamento e só. Porque dá muito, muito trabalho. Já craftei e fiz o que precisava, porém está faltando uma fruta. Pra eu acabar realmente concluindo todo esse desafio. Que é a Kitsune. E eu vou, cara, olha tudo que eu vou comprar. Vou gastar um baita de um dinheiro. Vou gastar a fruta simplesmente pra conseguir uma Kitsune. E você já vai entender como vai ser essa trade. Nicolas, essa trade não compensou. Mas eu preciso da Kitsune pra trazer o conteúdo pra vocês. Então por esse motivo eu estou utilizando. Vou colocar um armazenamento e também vou colocar uma Dragonzita. Talvez esteja ruim, não sei. Mas ele falou que ofereceu uma Kitsune. Então acho que vai ser uma troca justa. Eu coloquei pra aceitar. Ele também. Se tudo ocorrer certo, a gente vai conseguir uma baita de uma trade. Não sei se é a melhor trade do mundo. Até porque a Dragon vai ter rework. Mas eu tenho mais fruta da Dragon. E a gente conseguiu realmente uma Kitsune. Eu tenho mais três frutas da Dragon. E eu também tenho ela permanente. Então por esse motivo não vai fazer tanta falta pra mim. Veja aqui ó. Já aceito a trade e tudo. Tô muito alegre agora. E a única coisa que eu preciso fazer é upar essa queridíssima fruta. Eu sei que algumas pessoas vão comentar. Nicolas, não valeu a pena. Por que você fez isso? A Dragon vai ter rework. Até pode ser. Mas eu realmente precisava da fruta. Eu precisava trazer o conteúdo pra vocês. Então por esse motivo eu acabei fazendo a troca agora. Então a gente coloca aqui nossa queridíssima Kitsune. O único problema é que agora eu não consigo fazer a trade. Então eu vou ter que colocar alguma fruta a mais. Alguma coisa a mais aqui. Pra ver se a troca vai. Ó, com a portal foi. Mas eu não queria oferecer uma portal. Só que eu também acho que não faz diferença, né? Vou colocar a porta mesmo. Não tem diferença não. A nossa queridíssima Kitsune. E felizmente, depois de muito tempo. Vou conseguir masterizá-la. Vai ser a última fruta que vai faltar. Depois eu vou precisar mostrar da Dragon. Porém a atualização ainda não chegou. Por esse motivo eu não posso fazer nada. Mas nossa queridíssima Kitsune está aqui. Cara, é a primeira vez que eu pego a Kitsune fisicamente, cara. É literalmente a primeira vez. E agora que eu percebi que eu estou com o setup completo. Eu estou com a máscara da Kitsune. A espada da Kitsune. E a fruta da Kitsune. Só deixa eu armazenar aqui rapidão. Porque eu preciso fazer algumas coisas antes de acabar masterizando ela. Pronto. Agora que tudo já foi aprovado. Ui, por que eu agora estou quadrado? Era pra tirar a Thumb. Como eu estou com preguiça de resetar. Vai ficar assim por enquanto. Vamos aqui comer nossa queridíssima Kitsune. Pela primeiríssima vez. Provavelmente eu fico com essa fruta aqui durante um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Então aproveitar o máximo possível. E pra começar a farmar. Pra ser bem sincero com vocês. Eu acho que o que mais compensa é eu ir lá pra última ilha. Pra eu acabar farmando o máximo possível. Mas antes de ir pra lá. Tem um boss aqui pra enfrentar. Vou enfrentar também a Big Mom. Porque assim eu consigo farmar muita maestria de uma vez só. Só finalizar agora. E antes de enfrentar a Big Mom. Eu vou passar em um outro local. Porque como eu não estou no level máximo. Eu vou aproveitar pra farmar um pouco. E bora ver em quanto de maestria eu chego. Já li... A primeira habilidade a gente já tem. Que era essa daqui. Esqueci de mostrar. Também temos a habilidade X agora aqui ó. Liberada com sucesso. Que é esse ataque muito louco. Principalmente quando acerta. E foi até... Liberou até 139. É interessante. O ataque C também é muito, muito louco. E parece o ataque de Naruto ó. Como se utiliza. Muito brabo. Mas agora deixa eu fazer uma coisa. Antes de enfrentar a Big Mom. Só pra um pouco... Só pra upar um pouco mais de level. E é exatamente nesse local aqui. Por qual motivo eu preciso vir aqui. Pra girar. Ver se eu consigo um pouco de XP. Pra quando eu for derrotar algum boss. Fazer alguma missão. Fazer alguma coisa. Eu upo o mais rápido possível. O primeiro aqui foi dinheiro. Provavelmente eu vou conseguir fragmento. Outras coisas assim do tipo. Exatamente. Mas o que realmente me interessa aqui. É o XP. Eu já ganhei 10 minutos. É mais do que o suficiente. Porém se eu ganhar mais 20 minutos. Eu ficaria com meia hora. E seria realmente muito bom. Porque provavelmente eu conseguiria pegar level máximo. Ae. Missão concluída. Com sucesso. Já estamos com 30 minutos. Agora é só enfrentar a Big Mom. E depois enfrentar os NPCs da última ilha. Quase finalizando. Estou em um PVP insanamente insano. Mas conseguimos enfrentar e derrotar. Solpei 3 levels. Não na verdade. Solpei 2 levels. Foi menos do que imaginei. Mas já é o suficiente para a gente acabar melhorando um pouco mais. Para eu liberar a segunda habilidade. No caso a locomoção. Ainda vai demorar um pouco. Ainda preciso ganhar mais 19 de maestria. Como isso é só fazer a missão aqui. Nem reparei. Porém já liberamos também a locomoção. Que dá para utilizar como locomoção. Não é a melhor escolha. Porém dá. E o que realmente serve é para causar dano também. Então se a gente segurar aqui. Consegue acertar. E dá um dano absurdo. 3.400. Ainda subiu. 3.608 de dano. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora peguei level suficiente para upar do outro lado. E falta 48. É 48? É 48 de maestria. Para a gente liberar a transformação. Mas enquanto a gente não libera. Vamos upar aqui. E cara. Só resta 14 minutos para pegar level máximo. Eu acho que em 14 minutos. Eu não pego 55 de level. Ou masterizar a nossa queridíssima Kitsune. Antes de colocar. Não. É. Antes de chegar no level máximo. Estava confundindo aqui. Porém não tem problema. A gente consegue chegar no level máximo depois. Ou até agora mesmo. Não tem problema nenhum. Deixa eu só finalizar aqui. Minha missão. Era masterizar a nossa queridíssima Kitsune. E nossa missão. Foi concluída com sucesso. Que até a transformação. Conseguimos liberar. Olha isso cara. Que louco. Que fruta bonita. Olha o primeiro ataque aqui. Muito louco. Segundo ataque. Também muito da hora. Principalmente a animação. Que a Kitsune faz. Indo atrás do ataque. Tem também o C. Que é a mesma coisa. Só que em uma escala bem maior. Venhamos e convenhamos. E também tem o F. Que seria a locomoção. Mas também serve como ataque aqui. Para ser bem sincero. Aqui ela só serve como ataque. Porque como locomoção. Ela acaba ficando muito ruim. Por qual motivo? Porque ela não vai tão distante assim. Se a gente vir aqui e mirar ali. Ela até que vai distante. Mas não é tão distante assim. As vezes compensa mais você dar dash e ficar pulando. Do que você utilizar o ataque. Mesmo assim. É bem interessante. Uma fruta muito muito bonita. Assim concluímos todas as frutas masterizadas com sucesso. O que eu preciso fazer agora. É esperar o rework da Dragon. Acabei lembrando. Que quando ficar de noite. A gente consegue vir aqui. Falar com a Lapid. E tentar nossa sorte. É aqui ou é tentar nossa sorte? Acho que é tentar nossa sorte né. Vem aqui. Nada aconteceu. Volta mais tarde aonde? Já está de noite. Já está anoitecendo. Será que eu preciso de lua cheia? Aí é complicado. Porque falta muito tempo ainda. Na verdade. A lua ainda vai precisar encher. Eu nem sabia. Mas eu tenho alguns códigos aqui sobrando. Tem um código de reset também. Caraca. Eu tenho mais coisa do que eu imaginei. É bom utilizar agora de começo. Porque senão o código e as coisas acabam depois. E eu infelizmente não vou conseguir usar. Caraca. Eu tinha uma hora. E isso é muita coisa. Nem vou utilizar tudo isso. Mas é mais do que o suficiente para eu pegar level máximo. Eu sem perceber. Porque eu simplesmente estava upando. Peguei level máximo. E ainda sobrou meia hora para a gente fazer o que quiser. Mas como não tem mais o que upar. Não tem mais o que fazer com esse tempo. Provavelmente só vai ser gasto. Agora uma próxima meta minha. É pegar o sanguíneo em arte. Mas vai dar um pouquinho de trabalho. Porque eu vou ter que arrumar outras pessoas. Para tentar farmar comigo. E eu não sei quanto tempo vai demorar. Para eu conseguir encontrar essas pessoas. Mas nossa missão aqui foi concluída com sucesso. Craftamos as espadas que precisava. Pegamos o level máximo. E masterizamos a última fruta que precisava. Que era a nossa queridíssima Kitsune. Que era a nossa queridíssima Kitsune. E além.